Música Muito bem, a gente está aqui mais uma vez com o secretário de Cultura de Cabo Frio, Ricardo Chopin e dessa vez, chegando o fim do ano, eu queria que você fizesse um balanço desse primeiro ano de atividade de vocês É, primeiro é uma honra muito grande estar de novo com vocês, né, sempre estou acompanhando vocês, principalmente nas redes sociais que hoje é uma coisa muito importante que dá para a gente poder acompanhar mas a gente faz um balanço muito positivo desse ano porque nós pegamos a Secretaria de Cultura no dia 1º de janeiro, ela praticamente toda destruída a gente estava com todos os equipamentos culturais da cidade fechado, com luz cortada, água cortada e hoje a Secretaria de Cultura tem 11 equipamentos funcionando plenamente e qual a importância do equipamento funcionar plenamente? É que a gente dá oportunidade para o artista expor a sua arte não adianta o artista ter sua arte e não ter onde expor então o governo Marquinho Mendes, o prefeito, ele num esforço muito grande que todos sabem da dificuldade da cidade durante esse ano ele pôde investir na Secretaria de Cultura e a gente faz um balanço muito positivo e estamos encerrando o ano com chave de ouro nós vamos ter um Natal da Cultura com a inauguração da árvore de Natal e 30 dias ininterruptos de atividades natalinas no Caritas Inclusive você está falando dessa questão da recuperação dos equipamentos a gente que está aqui em Cabo Frio há bastante tempo e até quem vem visitar está vendo uma situação muito interessante eu gostaria de destacar isso aqui que essa recuperação que foi feita lá no Forte São Mateus com o Evangelhos, que também é um grande entusiasta da história da cidade e mostrando as pessoas que estão lá visitando, vindo do Brasil e do mundo inteiro afinal de contas a história daquele lugar que eu acho que um povo sem memória realmente é um povo sem futuro como no passado a gente viu algumas vinhetas na televisão até falando sobre isso O Evangelhos sempre foi um lutador, o Evangelhos é um estudioso ele hoje faz parte da nossa equipe é um lutador porque nós pegamos o Forte São Mateus fechado todo pichado, as pessoas têm que se lembrar que no dia 1º de janeiro o Forte Mateus estava todo pichado e sem nenhuma exposição lá dentro hoje nós estamos com exposição permanente o Forte funcionando conseguimos agora uma parceria que nós vamos recuperar todo o acesso ao Forte com a troca das correntes e tudo então isso tudo feito em parceria a crise de certa forma foi bom que despertou nos empresários da cidade a questão da parceria porque sempre o governo fazia tudo e agora que não tem os empresários estão vendo que sem essa parceria eles mesmos ficam prejudicados então essa parceria foi muito importante para a gente poder avançar e terminar o ano pelo menos com todos os equipamentos funcionando Agora para a gente encerrar, secretário o que a gente pode esperar aí para o futuro, para o ano que vem o que a secretaria, a sua pasta está planejando? O que a gente está pretendendo para o ano que vem é a gente conseguir fomentar as atividades culturais porque esse ano foi um ano que a gente focou nos equipamentos para que desse oportunidade aos artistas no ano que vem a gente quer fomentar as atividades a gente quer poder ajudar o artista a fazer uma produção melhor da sua arte e assim melhorar o nível, a qualidade do que é apresentado principalmente para os nossos cabofrienses Perfeito, parabéns, boa sorte Então é isso gente, diretamente aqui dos espaços mais culturais e importantes da cidade de Cabo Frio que é o bairro da Passagem, onde nasceu a cidade de Cabo Frio Fabiano Marçal para o R1 News O que é o bairro da Passagem, onde nasceu a cidade de Cabo Frio O que é o bairro da Passagem, onde nasceu a cidade de Cabo Frio O que é o bairro da Passagem?